Música Olá, no programa de hoje, destaque para música e cinema. O cantor e compositor Alceu Valença fala do seu primeiro longa-metragem, A Luneta do Tempo, no qual assina a direção e o roteiro. Confira outros destaques da programação do Festival de Gramado e começamos com música ao vivo. A cantora e compositora Kátia Teixeira se apresenta hoje no Centro Cultural Érico Veríssimo e está aqui para falar do show, um show que é um projeto, né Kátia? Isso mesmo. Como é que se chama esse projeto? É o Circuito de Música Dércio Marques, o Dandô. A gente está circulando o país com ele. O Dércio, que foi um grande inspirador desse projeto, que faleceu em 2012, e a gente está espalhando música por aí. Que bacana. Então vamos começar com música? Qual é a primeira música? Além de Olinda, de um outro comentador também, que é o Zé Eduardo Gramani. Essa aqui é a Cissa, é uma rabequinha alagoana, feita pelo seu Nelson, lá de Marechal Deodoro. A avó do violino. Além de Olinda, ainda se encontra quem renda as tece. Além de Olinda, ainda se encontra quem renda as tece. Tece fendas e vendas, emblemas e gemas. Tece fendas e vendas, emblemas e gemas. Olha, que bonito, Kátia. Essa é a tua pesquisa, né? As raízes da música brasileira. Obrigada. Bom, Kátia sabe que em Gramado está acontecendo o Festival de Cinema. E quem passou por lá e está mostrando e apresentando o seu filme de estreia como diretor é o artista pernambucano Alceu Valença. Ele então que mostra e se arrisca na direção de cinema. E o longa foi exibido no Festival de Gramado na noite desta quarta-feira. O cantor e compositor Alceu Valença concorre ao Kikito com seu primeiro longa-metragem. A Luneta do Tempo foi exibida nesta quarta-feira no Festival. A Luneta do Tempo foi exibida nesta quarta-feira no Festival. Vai surpreender um bocado de gente. É um filme baseado no diálogo, que é uma coisa que os filmes que são baseados no diálogo se arriscam um pouco mais do que os que não são. O diálogo é todo rimado, é mais um risco aí. E meu corpo está fechado. Pelo sinal da cruz. O filme utiliza mitos populares brasileiros para narrar a história. Além de dirigir, Alceu Valença fez o roteiro e escreveu a trilha sonora do filme. Antes da sessão, ele falou com a nossa equipe. O TVE, todo mundo que está assistindo a TVE, um abraço bem grande para vocês e dizer o seguinte, que a Luneta do Tempo é, não era. A Luneta do Tempo não tem tempo, presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. Vá assistir a Luneta do Tempo, tá? E daqui a pouco tem mais Festival de Cinema de Gramado. E agora nós recebemos a Aline Pimentel e o Renato Mello. Eles que são da Companhia Agape, de teatro, de dança. E o grupo está inaugurando um espaço cultural em Cachoeirinha, com vários eventos previstos, então, para marcar a abertura do espaço. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Super bacana, interessante, a abertura de espaços culturais fora do eixo aqui de Porto Alegre, enfim, em Cachoeirinha, Alvorada e outras cidades da região metropolitana, que são cidades carentes, muitas vezes, de espaços culturais. Sim, em Cachoeirinha, por exemplo, a gente não encontra alguns lugares assim, mas um teatro, um lugar fixo mesmo, que a gente possa ter essa oportunidade ou proporcionar isso para a população, não tem. Mas a gente está colocando lá num bairro de periferia para levar isso. Bairro Grande Esperança. E qual é a programação, então, que está abrindo o espaço? Bom, a gente começou com o futebol, campeonato de futsal. E durante essa semana estamos tendo workshops durante toda a semana. Tivemos ontem capoeira, ontem tivemos música, hoje vai ser dança e amanhã comunicação. Comunicação e teatro. Durante todos os dias as oficinas lotaram, superou todas as nossas expectativas. Quem está participando dessas oficinas? As pessoas do bairro, da comunidade, a gente contatou as redes sociais e as pessoas se interessaram. A gente ficou com medo, será que isso realmente é de interesse da sociedade? Mas quando é proporcionado isso e quando é levado isso para as pessoas, elas se interessam sim, as famílias se interessam em levar os filhos, as crianças. Hoje a oficina de balé clássico infantil está lotada e a gente trouxe professores especializados. Então, assim, está demais. São oficinas abertas da comunidade? Tem que fazer algum pagamento? Não, não. São oficinas gratuitas. A gente chama de oficinas pilotos. Através dessas oficinas, a gente vai ver o interesse das pessoas, o que realmente há de interesse na população, na cidade, no bairro. E através dessas oficinas, a gente vai criar oficinas sistemáticas para oferecer semanalmente. Oficinas de dança, de capoeira, de teatro, de mídia, de comunicação. E eu acho que todas, a técnica vocal teve muita procura também, violão, bateria. Então, essas oficinas musicais, assim, foram as que mais tiveram procura. Então, provavelmente, essas vão continuar de forma sistemática. Que legal. E depois o projeto prossegue de que maneira, Renato? Olha, agora com essa experiência que a gente está tendo com a própria abertura da semana, Nós vamos conseguir medir a intensidade disso, para, em cima disso, poder montar cronogramas e aberturas de aulas específicas. Vamos sentir o público, a necessidade que o público tem, para, daqui a pouco, trazer uma aula mais avançada ou uma aula mais iniciante. Em cima desse piloto, vai realmente servir de base para todo o resto. Inclusive, para a gente se mostrar para a comunidade e para a comunidade nos conhecer. Porque a gente já está lá há praticamente 13 anos. Mas, agora, indo para esse espaço novo, um espaço maior, com mais capacidade de público, de área, inclusive para a recriação, enfim, é que nós vamos ter uma interatividade maior com a comunidade, mostrar a cara para a comunidade. E a comunidade também vai nos conhecer um pouco mais. Legal. Aline e Renato, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o Espaço Cultural da Companhia Ágape vai ter essa programação até sábado, em Cachoeirinha, no bairro. Grande Esperança. Grande Esperança. É rua Avenida Capitão Garibaldi, Pinto dos Santos, número 2670. Legal. Obrigadão. Obrigada, gente. E agora voltamos a falar da 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado, com a nossa colega da Rádio FM Cultura, Jaqueline Schala, que fala sobre os filmes exibidos na noite desta quarta-feira. Jaqueline, é contigo. Olá, Niltinho, pessoal da Estação Cultura. Falamos aqui de novo do Festival de Cinema de Gramado. E ontem à noite a gente teve mais um bloco de filmes. O primeiro foi, se essa lua fosse minha, da Larissa Lewandowski, aluna da Unicinos, que aproveita o mote da cantiga infantil para falar dos moradores de rua, das pessoas marginalizadas. E associa essas pessoas a possíveis cosmonautas, porque, afinal, ninguém os enxerga e eles vivem num mundo absolutamente à parte. A Larissa também aproveita o ambiente em torno da Rua Garibaldi, daquele lugar semi-destruído, para dar um ar até lunar àquele ambiente daquelas pessoas. São depoimentos realmente chocantes. Além disso, a gente teve também o curta-metragem Brasil, do Ali Muritiba, um realizador paranaense, já premiado em vários festivais por outros filmes, e que aqui opõe dois irmãos dentro da situação dos protestos que houve ano passado no Brasil. Um é policial e o outro é ativista. É uma construção bastante simples, mas extremamente poderosa, ao envolver não apenas as imagens ficcionais que ele cria, mas também as imagens reais dos protestos. Além disso, a gente teve também o primeiro longa-metragem, que eu considero candidatíssimo aos quiquitos, que é Lás Analfabetas, Moisés Sepúlveda, um filme belíssimo, com duas grandes atrizes, uma delas a Paulina Garcia, que foi vista aqui num filme chileno chamado Glória, e que contracena com a Valentina Moore. É um filme excepcional, com atuações realmente muito boas. Além disso, a gente teve também, claro, o filme do Alceu Valença, Luneta do Tempo, longa, que levou 14 anos para ser produzido, e que eu considero, acho que vai ter até gente que vai torcer o nariz para o filme, mas eu considerei um filme muito bem feito e muito bem produzido. E também por envolver todos os aspectos do folclore nordestino, o cordel, o cangaço, o circo, a cultura do repente, ele fez uma pequena opereta, assim, com partes musicais, que as cenas são justamente introduzidas pela música do Alceu Valença, e também com alguma parte recitativa e recitativa substituído, então, pelo repente. Olha, é um filme que eu acho que o Alceu Valença merece ter feito, merece ter conseguido realizar. É isso, então, Niltinho, eu volto amanhã com mais informações. Valeu, Jaque. Estação Cultura vai para um breve intervalo e voltamos já para falar de artes plásticas, Festival de Gramado e também com a música de Kátia Teixeira. É um instante só. Tchau. 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 Tchau.